Aí, Lilém. Pelo. Isso. Volta o papai e filha. Vem. 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 Volta o seu, pelo amor de Deus. Calma, amor. Calma, aí, ó. Tá bem, tá bem. Tá bem. Pelo. Chora. Pelo. 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 Calma, galera. Tudo certinho já. Graças a Deus. Olha o que. Escuta ela chorando, aí, ó. Graças a Deus. Calma, calma. Calma, calma. Glória a Deus. Aí, papai do céu abençoou. Qual o nome dela?